E uma alôzão pro meu parceiro Mano Ribas, tamo junto, vem com a Gildéia Marques Quando alguém se envolve demais com a pessoa errada Ganha fama por toda a cidade, ninguém mais olha na cara Ela se arrependeu de dizer não pra mim Quando ela disse não, era pra dizer sim E ficou com ele, se envolveu com ele Agora foi traída, a vida é assim Eu tô com pena de você, não do seu coração Ele não soube escolher, mas teve opção Agora sua fama cresce, você aparece Na boca do povo não tá valendo um tostão Eu tô com pena de você, não do seu coração Ele não soube escolher, mas teve opção Agora sua fama cresce, você aparece Na boca do povo não tá valendo um tostão Quando alguém se envolve demais com a pessoa errada Ganha fama por toda a cidade, ninguém mais olha na cara Ela se arrependeu de dizer não pra mim Quando ela disse não, era pra dizer sim E ficou com ele, se envolveu com ele Agora foi traída, a vida é assim Eu tô com pena de você, não do seu coração Ele não soube escolher, mas teve opção Agora sua fama cresce, você aparece Na boca do povo não tá valendo um tostão Eu tô com pena de você, não do seu coração Ele não soube escolher, mas teve opção Agora sua fama cresce, você aparece Na boca do povo não tá valendo um tostão Agora sua fama cresce, você aparece Na boca do povo não tá valendo um tostão